Ok, malta, é o momento que já te esperávamos. Acontece todos os anos, na mesma data. Não, não acabaste de dizer isso. Como é que é possível? Mas no canal Hollywood... Fazem isto todos os anos. É sempre especial. Aqui, o Dia da Criança é celebrado na companhia das personagens mais fantásticas. Sim! Queres parar com isso? Das aventuras mais incríveis. Essa é a coisa mais estranha que já disseste. E sempre com as melhores gargalhadas. O dia é dos mais pequenos. O quê? Os filmes são para toda a família. Não posso crer, bom. Especial Dia da Criança. Dia 1 de Junho, a partir das 13h30. Canal Hollywood. O cinema em casa.